Muitas das vezes existem pessoas que carregam essa questão do excesso de gordura porque lá na infância foi humilhada, na escola passou vergonha. E tudo isso tem um porquê que você, tudo bem, não precisa saber o porquê. O que você precisa saber é o que você tem que fazer daqui pra frente. O que você vai fazer daqui pra frente? Essa resposta você tem que ter. O que você vai fazer? Então crie novas verdades pra você. Você tem que criar, você é capaz de fazer isso. Tudo que está aqui, que você aprendeu, te trouxe até onde você está hoje. E tudo que você está aprendendo e vai aprender vai levar você pra outros níveis. A pergunta é o que você vai fazer? O que você vai aprender? O que você vai aplicar? O que você vai colocar em prática? Coloque em prática essa situação. Tô falando aqui, já dei uma dica de um livro pra vocês. O Milagre da Manhã que é muito legal, bem interessante esse livro. Onde ele fala do ritual da manhã que é afirmações. Que eu tô falando aqui pra vocês fazerem o que? Escrever eu sou. Eu sou o que? O que eu quiser ser. É interessante. Você começa a atrair aquilo ali. Aí entra a física quântica pro meio também. Eu não acredito na física quântica. Doutor, não tem problema. Se eu não acredito, não tem problema. Ela existe. Então saiba que você está sempre atraindo pra você. Que é a fé. Tá? Eu tenho fé. Eu tenho fé que o meu filho vai curar. Tá, então você está atraindo isso. Ah, eu não creio nisso. Eu sou ateu. Tudo bem. Não estamos falando aqui de crença religiosa. Estamos falando de fé. Fé é a certeza das coisas que você não vê. O que você não está vendo agora? Uma pessoa magra. Então isso, você está vendo o quê? Uma pessoa obesa. Então pela fé. Ai, doutor, fé. É, pela fé, pela certeza que você não vai ter mais esse corpo. E aí você vai usar as ferramentas também. Porque a fé sem ação não existe. Ou seja, você vai atuar e vai parar de comer aquele pãozinho pela manhã. E vai trocar por uma batata doce. E vai começar a se movimentar. Vai começar a dar a volta no quarteirão. Fazer uma caminhada. Começar a fazer exercícios em casas. Em casas. Em casa, que se chama calistenia. Aquele exercício que você faz com o peso do seu próprio corpo. Tem vários professores aí, renomados, no YouTube. Que dão isso de graça para vocês. Não tem que pagar nada. Tendo Wi-Fi na sua casa. Lá você vai e faz a aula. Enfim. Ação. Ação. Vai levar você para outro nível.